Bora lá fazer marmitas pela semana! Fala galerinha, sejam muito bem-vindas e bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Bora lá fazer marmitas pra semana? Faz um tempinho já, né, que a gente não faz aqui em casa, mas faz tempo que a gente tá querendo fazer. É por conta da correria mesmo e resolvi tirar o dia hoje pra tá fazendo essas marmitas e aí utilizar a nossa rotina, porque tem dia que realmente tá muito corrido, aí não dá pra gente parar pra fazer almoço. Uma comidinha fresquinha, tudo de bom, a gente ama e preza sempre por isso, mas é sempre bom ter essas marmitas ali congeladas no jeito pra quando a gente tiver um dia de correria pra gente tá poder consumindo e não comer qualquer besteira, né? Porque quando a gente tá na correria, acaba que a gente faz isso, né? Come um lanchinho aqui, outro ali, às vezes nem almoça, né? Acaba passando batindo, mas enfim, bora lá então preparar essas marmitas junto comigo. Se você gosta muito desse tipo de vídeo, já chega deixando seu like e se caiu de paraquedas aqui, já se inscreve e vem fazer parte da família, porque sempre tem vídeos assim por aqui. Sem oração então, bora comigo! Bom, já tirei as proteínas aqui pra descongelar. Na verdade, gente, eu tinha tirado isso aqui ontem, porque eu queria ter feito essas marmitas ontem, só que com a correria eu acabei não fazendo, então deixei resfriado. Já tá tudo descongelado aqui, ó, tirei peixe. Esse peixe que eu tô usando aqui, eu acho que eu nunca fiz assim, né? Cozido da forma que eu vou fazer, mas é corvina, né? Até um filé fresco que os pescadores aqui da nossa cidade mesmo, que pescam, né, e tiram o filé pra vender. E aí faz tempo que tava ali no congelador, eu falei, ah, quer saber? Vou tentar fazer ele cozido, porque o valorzinho do peixe deu a subida esses tempos, né, gente? Então já tem uns dois meses aí que a gente não compra peixe no mercado. E aí eu vou testar, fazer assim, vamos ver se vai dar bom. E aí aqui eu tirei, ó, sobrecoxa, né, um pacote de sobrecoxa e um pacote de filé de peito. Eu ia tirar dois de sobrecoxa, mas eu falei, ah, vou fazer um mix, né, porque dá uma economizada assim, e aí bate a quantidade de proteína. Então provavelmente eu vou fazer esses dois aqui junto. E aqui, carne moída, né? Aqui tem músculo e tem um pouquinho de patinho também, se eu não me engano, tá misturado, viu? Tem dois tipos de carne aqui, mas aí eu tirei três pacotes aqui, ó, e esse restosinho, que aqui, se eu não me engano, vai dar praticamente um quilo, tá? E eu vou começar com aquela picadeira de leite que vocês já conhecem, né? Então vou separar todos os legumes aqui, os temperos que eu vou usar, já vou deixar no jeito. Vou confessar que essa parte que eu menos gosto de fazer, gente, que me dá mais preguiça. Seja pra fazer marmita, seja pra cozinhar no dia a dia, enfim, é a parte que mais me pega, assim, fala, poxa, tem que picar, picar a cebola, enfim. Mas bora lá, né, vou separar tudo aqui, deixar já tudo no jeito, porque depois é só cozinhar. Tchau, tchau. Bom, gente, finalizei de cortar tudo aqui, né, parte de legumes, temperos. Agora eu vou dar uma limpada nas proteínas, principalmente na sobrecoxa e no frango, né, que a sobrecoxa a gente gosta sempre de tirar pele. Gente, se você estiver escutando um barulho, ignora, tá? Que tá tendo obra aqui na casa ao lado. A gente gosta de tirar a pelinha, né, da sobrecoxa, que a gente não come. Também do filé de peito, às vezes vem uma gordurinha aqui, outra ali, a gente gosta de dar uma repassada assim pra poder deixar bem limpinho. Pronto, gente, eu deixei tudo meio que organizado aqui no jeito que eu poder usar. E aí eu acho que eu nem comentei, né, mas eu vou fazer 12 marmitas e vão ser 3 cardápios. Essa quantidade que eu tô utilizando aqui, né, das proteínas, a gente divide da seguinte forma, né, nas nossas refeições a gente come, em média, 150 gramas de proteína e 100 gramas, mais ou menos, depende, né, porque eu sou um pouco mais aluno, um pouco menos, então fica em torno aí de 100 gramas de arroz ou de algum outro carboidrato, tá? Aqui, ó, eu coloquei batata doce pra cozinhar, que não é pra gente, né, vocês já sabem. O dia que eu faço marmita, eu gosto de já cozinhar batata doce pra dar pra elas, ó. As nossas pituguinhas, a Lolinha tá ali e a Amorinha tá ali, ó. Não é, Amora? Você quer batata doce? Elas amam batata doce, gente, então eu já tô cozinhando pra elas aproveitar. Vou começar já temperando o frango aqui, a gente gosta de dar uma boa lavada assim, antes de ir pra cozinhar, pra tirar aquela barra, né, sabe? Vou colocar aqui tempero baiano, sal temperado, vou colocar um pouquinho de colorau, açafrão, pimenta do reino e um pouquinho de páprica defumada. E aí agora é só misturar tudo aqui. Vou começar pelo preparo do frango, né, que é o que leva mais tempo, então eu já tô aqui, ó, adorando alho e cebola. E aí, gente, eu tô numa missão aqui, tentando gravar pra cá e lá pro Instagram. O único celular fica um pouco complicado, né, mas convite aí pra você, se você ainda não segue a gente lá no Instagram, vai lá acompanhar a gente lá, a gente compartilha a nossa rotina em tempo real e todos os dias, tá? Eu vou acrescentar o frango aqui, ó, e, gente, eu tô fazendo sobrecoxa e filé de peito aqui junto, porque minha intenção é complementar a marmita com o filé de peito um pouquinho, mas eu quero um pouco também pra deixar já desfiado, pra fazer lanche pra semana, pra já ficar no jeito. Por isso que eu resolvi cozinhar tudo junto aqui, né, como a gente só tem essa panela de pressão, aí eu utilizo o rolê aqui, né, facilita. Coloquei aqui, agora eu vou deixar dar uma refogadinha. Vou colocar essa batata aqui pra cozinhar e a gente tem cozinhado muito no micro-ondas, né? Então, não sei se vocês já fizeram aí na casa de vocês, ó, coloquei no saquinho aqui, né, aquele saquinho de freezer e micro-ondas, né, que a gente sempre compra no mercado. Marrei assim e aí eu vou dar um segurinho, que é pro ar poder sair. E agora eu vou colocar aqui no micro-ondas pra cozinhar, aí o tempo tem que ir vendo, gente. Geralmente é uns seis, oito minutos, depende muito, sabe? Mas aí você vai testando aí. Vou colocar oito minutos, que da última vez acho que a Lu cozinhou nesse tempo. Vou começar já a preparar aqui o arroz. Inicialmente vai ser um arroz simples, tá? Mas depois eu vou dar uma temperada nele. Vai ficar muito gostoso esse arroz. A Lu fez esses dias. Nossa, muito bom! Pronto, o arroz já deu uma fritadinha aqui. Agora eu vou acrescentar a água. Pra cada xícara que eu adicionei de arroz, duas de água. Já vou passar também aqui pra trás o arroz. Vou começar a fazer o peixe. E ó, a sobrecoxa aqui já deu uma frugadinha. Aí eu vou acrescentar um pouquinho de tomate aqui também. Mais ou menos metade disso aqui. Metade eu vou usar no peixe. Mexer aqui. E aí a gente deixa dar mais uma refogada. Agora inicial preparar o peixe aqui. Vou fazer um peixe ao molho de leite de coco. Fica muito gostoso. Já fiz aqui outras vezes, mas sempre tem gente que não chegou chegando, né? Gente, isso é um cardápio muito bom, assim. Muita gente tende a não gostar de marmita porque fica seca, né? Eu gosto de fazer preparações, assim, pras marmitas. E tem caldo, né? Que ficam mais molhadas, assim, quando você esquenta, né? Porque fica bem top. Então, esse cardápio que eu tô fazendo é show de bola. Fica muito bom. Inclusive, se você costuma fazer marmita aí na sua casa, deixa aqui nos comentários algumas dicas de cardápio aí pra eu tá fazendo nas próximas vezes. Não costumo variar muito, não. Sempre fica mais ou menos nisso. Mas eu tô pensando em algumas coisas pra fazer das próximas vezes pra sempre ir trazendo alguma coisinha nova pra vocês, né? Alguma coisa diferente. Então, vamos trocar essas experiências aí. Compartilha aqui embaixo comigo. Pro peixe, eu vou começar adorando alho e cebola, como sempre. Já vou colocar pimentão aqui também. Pra dar uma refogadinha, eu vou acrescentar os temperinhos aqui agora. Colocar um pouquinho de tempero baiano, colorau, açafrão e pimenta do reino também. Ó, o frango aqui já tá no jeito. Agora eu vou acrescentar água. Colocar até aqui. Acho que vai dar. E aí, só tampar e deixar na pressão. Geralmente, fica por uns 15 a 20 minutos. Ó, a nossa misturinha aqui já tá no jeito. Agora eu vou acrescentar água aqui. E ter intenção é deixar isso aqui um caldo bem gostoso e bem saboroso. Então, coloquei água e aí a gente vai deixar isso aqui ferver. Colocar bastante água, porque é bastante peixe, né? E foi, ó. Vou tampar e aí deixar ferver aqui por 10 minutos. E nesses dias eu vou falar pra vocês. Essa boca do fogão faz falta, viu? Ela não tá funcionando, ó. Você vira ela, mas ela não acende. Faz tempo que tá assim. A gente precisa chamar o rapaz pra consertar. Vou esperar o arroz ficar pronto. E eu já inicio o preparo da carne moída. Ó, a batata aqui, ela já cozinhou, viu gente? Já tinha pitado aqui, eu vi, ó. 8 minutos foi mais do suficiente, viu? Essa batata, vou até tirar ela. A gente tá quente. Eita, tá lindo quente. Vou pegar com o guardanapo assim, ó. Essa batata aqui eu vou usar pra fazer um purê. Ah, gente. Tava lá postando no Instagram, deixei o arroz aqui. Aí eu vim olhar. Falei, vou desligar, já tá bom, né? Jurei que eu tinha desligado. Só que eu tinha desligado esse fogo aqui, ó. Nossa, aí eu comecei a sentir o cheiro de queimado, mas eu acho que não queimou o arroz, não. Já vou dar uma soltada aqui, eu vou até tirar da panela pra ele não ficar com gosto de queimar, sabe? Tô pondo aqui na vasilha, gente, ó. Não queimou muito não, viu? Eu, particularmente, amo essa rapinha aqui assim, ó. Desse jeito que tá aqui. Sabe se tava muito queimada? Aquela tostadinha. Nossa, eu amo demais. Cês gostam aí? Enfim, gente, resolvido, bora lá continuar aqui, né? Abre aqui, já cozinhou 10 minutos, né? Até um pouquinho mais esse caldo. Vou colocar sal, sal temperada, né? Pra eu cozer pra temperar o frango. E, gente, já pegou pressão ali na panela. E, às vezes, eu sei que é um pouco chato, né? Ficar o barulho da panela de pressão de fundo, assim, talvez incomoda. Mas é porque é assim, né? Tem que fazer tudo ao mesmo tempo aqui pra fazer o negócio andar. Senão, se for esperar, cozinhar um pra acabar o outro. E aí, a gente ficou um ano aqui na cozinha. Né? Acho que aí na casa de vocês, cês também fazem assim, né? Quando cês vão cozinhar. E aí, eu já abri aqui, ó, os colherzinhos de peixe. Deixa eu ver se tá com vocês. Ó. Vou abrir aqui na tábua pra poder colocar ali. Esse peixe aqui, eu lembro se eu comentei com vocês, é corvina, tá? É um peixe muito famoso aqui na nossa cidade, né? Na nossa região. Ele é de água doce. E é bem gostoso, assim, tá? Geralmente, a gente faz ele filézinho fritinho pra tomar aquela brejinha e tal. Inclusive, essa era a proposta desse peixe aqui. Mas aí, como tava faz tempo ali, né? E agora a gente tá dando uma evitada em fritura. Aí, a gente resolveu fazer assim, tá? Vou colocar aqui dentro o peixe. Pronto, já coloquei tudo aqui, ó. Agora eu vou tampar e deixar cozinhar por mais 10 minutinhos, tá? Vou passar esse peixe aqui pra boca de trás. Pra eu poder já começar a preparar a carne moída aqui na da frente. A carne moída eu vou fazer bem simples também, né? Só ela refogadinha mesmo. Olha, a cebola já durou bem aqui. Agora eu vou acrescentar aqui a carne. Não sei se vocês conseguem ver, mas olha a diferença, né? Do pai, eu acho que esse aqui é patinho, ó. Esse aqui é músculo. O tanto de, tipo, nervinho, né? Gordurinha que tem no músculo. No patinho, a gente tem bem menos, né? Você põe uma do lado da outra, você consegue observar. E aí agora eu vou mexendo aqui, gente. Dando umas apertadinhas pra fazer essa carne ficar bem soltinha, sabe? Depois que ela começa a cozinhar, aí eu vou dando umas batidinhas assim pra ela ir separando e não ficar muito gomo assim, sabe? Ela fica bem soltinha mesmo. Começou a soltar bem aqui já. Agora eu vou adicionar um pouquinho de vinagre aqui. Ó, gente, o peixe já deu uma boa cozida aqui, ó. Agora eu vou destampar e vou acrescentar o leite de coco, tá? Colocar um vidrinho aí. Como tem um aberto, eu vou pôr essa metadinha aqui e mais metade de outro. Ó, o frango aqui já cozinhou. É, agora eu vou tirar uns pedaços de leite peito, né? Pra poder desfiar. E aí eu vou acrescentar o quiabo aqui também. Aí eu vou adicionar aqui no peixe também, gente. Duas colheres de D&D, tá? Agora deixar aqui aberto pra ele dar uma apurada aqui nesse caldo, né? Pra depois a gente finalizar. A carne moída aqui já soltou bem. Agora eu vou começar a pôr os temperos aqui. Colocar sal. Tempero baiano. Gente, tô vendo aqui, eu esqueci uma coisa. Esqueci de pôr tomate no peixe. Tô vendo tomate aqui. Eu falei, mas eu não esqueci de pôr tomate. Um pouquinho de pimenta do reino. Um pouquinho de colorau também. Deixa eu dar uma refogada aqui. Vou ver se depois precisa acrescentar mais alguma coisa de tempero. Como eu esqueci de pôr tomate ali no peixe, eu vou adicionar aqui na carne moída agora pra dar uma corzinha aqui, né? Tirei esse frango aqui, né? Pra poder desfiar, ó. Essa quantidade que eu coloquei na batedeira. E aqui eu adicionei o quiabo, ó, na panela de pressão. E vou levar pra cozinhar por mais cinco minutos. Aqui é um tanto bom de cheiro verde, né? Tem coentro e salsinha. Aí eu vou adicionar aqui no peixe. E aquele resto aqui eu vou deixar pra pôr no frango, né? Na carne eu vou pôr só salsinha. Eu queria pôr cebolinha, mas a gente tá sem, sabe? Acho que o coentro não fica muito legal, né? Na carne moída. Vocês costumam colocar, ó. Olha como que já dá uma diferença aqui na carne. Um verdinho que dá aquele diferencial, né? Já tirei a pressão aqui do frango, ó. E olha só como que tá bonito. Agora eu vou finalizar colocando cheiro verde também, né, gente? Ó. Vou ligar o fogo um pouquinho só pra dar uma apurada no caldo. E pegar um pouco do sabor e do cheiro verde também. Galera, a carne aqui já tá no jeito também, no esquema. Já desliguei também o peixe. E as proteínas aqui tão no jeito. Agora eu vou fazer o purê e vou finalizar o arroz também. O purê, eu já tinha cozinhado as batatas aqui, né? E aí eu vou só tirar daqui mesmo. Já vou amassar elas aqui no prato pra poder levar pra panela. Vou tentar fazer o purê nessa frigideira. Vou me arrepender? Acho que com certeza. Pronto, já durou bem. Agora eu vou acrescentar aqui a batata. E aí eu já vou acrescentar aqui um pouquinho de leite pra deixar ele mais molinho. Ó, o purêzinho tá assim. Vou colocar agora sal. Ou também um pouquinho de manteiga aqui, né? Pra não dar aquela cremosidade a mais. E vou colocar uma... Vou colocar duas, lá. E duas colheres de creme de ricote. E é só misturar aqui e acertar o sal. E pronto, gente. Purei. Bem basiquinho, né? É segredo. Ele ficou meio rústico, né? Mas a gente não se importa, não. Bom, peguei esse panelão aqui, ó. Saló aqui. E vou finalizar o arroz aqui mesmo, gente. Vou colocar aqui manteiga. Vou colocar aqui já um pouquinho de pápica defumada. Vou acrescentar aqui o milho. Um sachêzinho desse aqui, que é bastante arroz. Vou colocar ervilha também. E aí eu já vou acrescentar a cenoura aqui também. Deixei o legume aqui dar uma boa fritada. Aí agora vou acrescentar o arroz. O arroz assim é uma ótima opção pra você que não gosta de arroz integral. Só você tá adicionando legumes, né? No arroz assim, dessa forma que eu fiz. Pode colocar o brócolis também. Outros legumes que você gosta. Porque aí você aumenta a quantidade de fibras. E fica top. Então, se muitas vezes tem dificuldade de incluir o arroz integral, faz isso aqui. E agora é só misturar aqui. E boa. Provar o sal. Ver se precisa dar uma temperadinha. Mas acho que não vai ser necessário, não. Ufa, finalizados os preparos por aqui. Bora lá mostrar pra vocês agora como que ficou. Ó, então aqui a gente tem a carne moída, né, ó. A carne bem soltinha. O peixe, né, bem cozido, ó. Com bastante caldo. Olha só como fica bonito, gente, esse peixe. Aí aqui tá a sobrecoxa, né. E o frango, na verdade, com quiabo, ó. Bem bonitão também. Aqui tá o purê. E aqui o arroz, ó. Olha o bocado de arroz que deu. E aí aqui, ó, tá o frango desfiado. Eu já desfiei na batedeira. E eu vou deixar ali na geladeira, resfriando, pra gente poder fazer lanchinho, né, e consumir aí ao longo da semana. Bom, tudo no jeito. Agora bora lá montar as marmitas, então, pra finalizar. Tchau. 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 Marmitas prontinhas por aqui. Bora lá conferir como ficou as combinações. Então, essa aqui, ó, eu fiz com arroz e o frango cozido. Então, tem sobrecoxa, tem um pouquinho de filé de peito aqui também junto. E quiabo ali pra complementar, né. Aí essa outra aqui é o escondidinho que eu falei. Eu acho que eu fiz errado, gente. Geralmente eu coloco carne moída embaixo e o purê só em cima, sabe. Só que aí eu pus um pouco de purê embaixo, um pouco em cima. Aí não ficou tão bonito, não. Mas tá gostoso, né. Só por conta disso mesmo, né. Acabou com o purê de cima, misturou um pouquinho com a carne. E essa aqui é o arroz também, né. O arroz temperado com o peixe ao molho de leite de coco, ó. Que top. Bem saborosa também. E ficou assim as marmitinhas. E aí, o que vocês acharam das combinações? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, hein. Já tampei as marmitas aqui. Agora é só deixar chegar na temperatura ambiente aí, né. E levar pro congelador. Espero que vocês tenham curtido aí acompanhar a preparação dessas marmitas. Geralmente eu costumo lavar a salada também. Deixar no jeito pra semana, né. Só que a gente tá sem alface aqui em casa. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, fica por aqui. Já se inscreve no canal. Vou tentar trazer sempre pra vocês, né. Mais vezes. Não esquece de comentar dicas de cardápio pra mim, né. Pra mim tá fazendo nas próximas vezes também. Trazendo novidade aqui pra vocês. E claro, deixa o like se você curtiu o vídeo. Que é pra ajudar o YouTube a entregar esse vídeo pra mais e mais pessoas. Obrigado pela companhia. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Que é um imenso abraço. Tchau.